Oi pessoal, sou a professora Mara Ribeiro, a gente está trabalhando com conteúdos do nosso curso extensivo de 2020 de fisioterapia neurológica e agora nessa videoaula a gente vai trabalhar com plexo brachial, a constituição do plexo, a parte anatômica, a parte de inervação dos membros superiores e também a parte de lesão de plexo brachial, tá bom? Então vamos lá! Então pessoal, para a gente começar, a gente já vai entender um pouquinho como que é a constituição do plexo brachial, tá? Ele vai ser formado pelos ramos ventrais dos quatro nervos cervicais inferiores, então os ramos de C5, C6, C7, C8 e pela maior parte do ramo ventral do primeiro nervo torácico que é T1, tá? Então formação do plexo brachial, C5, C6, C7, C8 e T1. O plexo brachial então ele tem essas suas raízes, né? Que emergem da medula, depois que elas saem da medula elas vão se organizar, a gente tem uma organização primeiro em troncos, depois em fascículos, até que na última etapa, na outra etapa a gente tem a formação dos nervos propriamente ditos, tá? Os cinco grandes nervos ou cinco maiores nervos que nervam o membro superior. Então quando a gente olha essa imagem aqui, a gente consegue ver um pouquinho sobre o plexo brachial, olha só. Aqui a gente então tem, né? O plexo brachial em amarelo, tá bom pessoal? E aí toda a relação que ele faz, desde a parte vertebral, de onde ele vai emergir, depois a gente tá vendo aqui, ó, os escalenos, a musculatura, tá joia? A artéria subclávea, que tá muito próximo ao plexo, as clavícula, desculpa, a clavícula, que tá cortada aqui, tá? Mas que passa na parte de cima e depois o plexo ele vai aqui pra essa região axilar até liberar realmente os nervos que formam, né? Que vão fazer a enervação do membro superior. Toda vez que a gente vai estudar plexo, eu acho bem interessante a gente fazer um esqueminha sobre o plexo brachial, sobre a formação, sobre essa questão que eu disse pra vocês das junções e das separações. Então eu convido você a pegar uma folha de papel, tá bom? Pra que você possa desenhar aqui junto comigo e depois, pessoal, que esse desenho você vá repetindo, 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 quantas vezes você puder, até que você não precise mais consultar nada pra fazer o desenho, até que fique automático, tá bom? Então vamos pegar um papel, pegar uma caneta, tá? E aí a gente vai então fazer o desenho, ok? Vamos lá. Então a gente vai trabalhar aqui com a formação do plexo e a gente tem primeiro aqui, ó, a raiz, tá? O tronco, os fascículos, por último os nervos propriamente ditos. E eu vou acrescentar aqui a musculatura, tá? Apesar que a gente vai ver essa musculatura depois de forma mais detalhada. Então as raízes que formam o plexo brachial, a gente já falou ali atrás, são C5, C6, C7, C8 e T1. E a gente vai colocar aqui, ó, cada uma delas saindo, então, como se estivesse emergindo da medula, tá? Então essas raízes, inicialmente, elas vão sofrer uma junção. Presta atenção aqui, ó, em vermelho, ó. C5 junta com C6 e forma o chamado tronco superior, tá joia? Vou mudar a cor da caneta aqui pra facilitar. C7 não vai se juntar com ninguém, mas a partir desse ponto aqui que ele mudou de cor, ele é chamado de tronco médio. E C8 vai se juntar com T1 e formar o tronco inferior, tá joia? Então é aqui que a gente vai chegar nesse primeiro momento. As raízes saíram da medula e elas vão sofrer uniões e separações. A primeira união, C5 junta com C6 forma o tronco superior, C7 tronco médio, C8 com T1 tronco inferior, tá bom? Agora, pessoal, cada um desses troncos vai se dividir em duas partes, uma porção anterior e uma porção posterior, tá? Preciso que eles fiquem muito atentos a isso. Cada um dos troncos vai se dividir em duas partes, uma porção anterior e uma porção posterior. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui em azul a divisão posterior, ó. Então, a posterior do superior, posterior do médio, a posterior do inferior vai se juntar e formar o fascículo posterior. Tá? Então, as posteriores, as três se juntam. Eu vou colocar um pezinho aqui, ó, só pra simbolizar o posterior. As três se juntam e formam o fascículo posterior, tá joia? E vou colocar no vermelho mais claro aqui as anteriores, ó. Anterior do superior e anterior do médio, formando o fascículo lateral, tá joia? Então, o asinho aqui, ó, anterior. E tá faltando essa anterior aqui de baixo, certo? Essa anterior de baixo aqui forma o fascículo medial, ok? Então, pessoal, primeiro saiu as raízes. As raízes se juntaram e formaram os troncos. Como que elas se juntaram? C5 e C6 se juntaram e formaram o tronco superior. C7 continua sozinho, mas passou a ser chamado de tronco médio. C8 e T1 se juntaram e formaram o tronco inferior, tá? Os troncos se dividem em duas porções. A porção posterior e a porção posterior. As três porções posteriores dos três troncos, tudo junto. Aqui na figurinha ela tá em azul, tá? Forma o fascículo posterior. Aí a gente tem as divisões anteriores do superior e médio formando o fascículo lateral e a última porção anterior formando o fascículo medial. Tranquilo? Por aqui? Então tá bom. Só depois disso, pessoal, é que vão emergir, vão aparecer os nervos principais, tá? Então vamos ver que nervo sai de qual região, olha só. Aqui do posterior, a gente vai ter a formação do nervo axilar, tá? E a gente vai ter a formação do nervo radial. Os dois saíram do posterior. Tá bom? Vamos lá. Do anterior, desculpa, do lateral, desculpa. Do lateral, a gente vai ter aqui primeiro, opa, a saída do nervo músculo cutâneo. Tá joia? Então aqui, músculo cutâneo. E vai ter mais um ramo que eu vou deixar aqui esperando, tá bom? E aqui de baixo, pessoal, do medial vai sair o nervo, o nar, e vai sair também o outro ramo que vai se juntar aqui. Tá vendo? A corzinha é diferente. Esses dois que se juntaram, eles dão origem ao nervo mediano. Então aqui a gente tem os cinco principais nervos do plexo braquial. Os cinco principais nervos que nervam toda a musculatura e nervam toda a musculatura de membro superior. Axilar, radial, músculo cutâneo, mediano e o nar, tá? E as raízes que formam esses nervos? Olha que interessante, pessoal. Mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção no desenho e no que eu vou falar, tá bom? Então, olha só. Se eu pegar e acompanhar aqui o nar, tá vendo aqui o nervo nar? Ele veio de onde, ó? Vocês conseguem acompanhar? Ele veio do fascículo medial. Ah, ele veio do tronco inferior. Ele veio das raízes C8 e T1. Então, gente, o nervo nar, ele é formado por qual raízes? C8 e T1. Esse é muito fácil, tá joia? Vamos olhar um outro que é bem fácil da gente ver, ó. Músculo cutâneo, tá? Vamos acompanhar aqui, ó. De frente pra trás, né? Vamos dizer assim. Desculpa, de trás pra frente. Então, sai do músculo cutâneo, ele vem do fascículo lateral. Eles vêm do tronco superior, raízes C5 e C6. E ele também vem do tronco médio, raiz C7. Então, qual que é a formação do nervo músculo cutâneo? Ah, o músculo cutâneo, ele tem a formação de C5 a C7. E o mediano, pessoal? Olha só, o mediano não pegou um pedaço do lateral e um pedaço do medial? Então, o mediano, ele vai de C5 até T1, tá? C5 até T1, vai o mediano. Bem, um outro detalhe que eu sempre gosto de trazer pra vocês. Esses aqui que a gente acabou de fazer, pessoal, são aqueles nervos que saíram daquela divisão anterior. Anterior tá aqui na frente do braço. Então, esses nervos, olha só, o músculo cutâneo, o mediano e o lunar, inerva a musculatura que tá na região anterior. Se inerva a musculatura que tá na região anterior, é a musculatura flexora. Tá bom? Conseguiram? Então, tá bom. Lá em cima, do fascículo posterior, saem o axilar e o radial. Esses dois, pessoal, vão inervar a musculatura extensora, musculatura posterior. Na verdade, o radial, muito mais os extensores, o axilar, musculatura posterior, tá? Mas só pra gente fazer essa relação que também é interessante. Agora, a gente precisa só ter um conhecimento aqui. Vem cá um pouquinho. Quando a gente voltar aqui pra ver a formação do radial. Então, a gente vê, ó, que ele vem do fascículo posterior. O fascículo posterior recebe uma porção do superior, uma porção do médio e uma porção do inferior, tá? O nervo radial, gente, ele é um nervo bem grandão. Então, ele tem influência de C5 até T1, de todos. Agora, o axilar, não. Então, o axilar é um nervo pequeno. Ele vai vir, pessoal, receber a inflamação, a inervação, né? A formação do fascículo posterior e do tronco superior apenas. Então, raiz e C5 e C6, tá? Então, vou acrescentar aqui, axilar, C5 e C6. Esse desenho, então, aqui, gente, quando você aprende a fazer ele e vai pra uma prova de concurso, você não erra mais questão. Você não erra a questão de lesão de plexo brachial. Você não erra a questão de inervação de membro superior. Porque a gente vai continuar aqui falando da musculatura. Você não erra mais essas questões de segmentação, tá? Que são coisas que a gente considera muito difícil, que é muito difícil de decorar. Só que, pra que eu possa acertar, eu tenho que saber fazer o desenho e aí eu tenho que ir voltando no desenho pra eu ver de onde teve origem aquele nervo, tá bom? Bem, todos os nervos, eles terão funções sensitivas, motoras e autonômicas. A gente vai destacar, por enquanto, a função muscular, a função motora. Por quê? Porque acaba que nas provas de concurso também é o que mais caem, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Então, na última parte aqui do desenho, eu tinha colocado aqui a musculatura, só vou escrever mais espaçado, tá? Com um espacinho maior aqui. Músculos, tá? Musculatura. Aqui eu vou fazer de forma resumida, tá, pessoal? Mas essa forma resumida é mais ou menos. Tem nervos que nervam dois ou três músculos só. Esses que nervam dois ou três músculos, a gente tem obrigação de saber. Aqueles que nervam muitos músculos e alguns que nervam mais de dez, a gente vai ver nesse resuminho aqui, só os pontos principais, tá? Mas vamos lá. Axilar, gente. Axilar e nerva. Deltóide. Inerva. Redondo. Menor. Só esses dois, então tem que saber. Tá, jóia? Radial. Radial e nerva todos os extensores, tá? Exceto o extensor do nar do carpo. Tudo o restante extensor é radial. Tá, jóia? Então, pessoal, se eu pensar assim, extensor do braço, extensor do cotovelo, tríceps e ancônio, extensor de punho e dedos, toda musculatura, extensor profundo, longo, curto e assim por diante. A única exceção é o extensor do carpo, mas olha só, ele já tem sobrenome o nar, né? Além dos extensores, ele nerva um flexor de cotovelo, que é o bráquio radial, mas que também é fácil da gente aprender, né? Ele tem sobrenome radial, tem radial no nome dele? Então, vamos anotar aqui. Ele nerva o bráquio radial, tá? E ele também nerva um outro músculo, que é o supinador. Então, olha só, o radial, ele vai levar os extensores, tá? O bráquio radial e o supinador, fechou. Músculo cutâneo, vamos voltar aqui pra tela. O músculo cutâneo e nerva três. O córaco braquial, o bíceps e o braquial. Então, o córaco braquial, o músculo pequenininho que fica aqui, que ele é principalmente adutor, tá? O bíceps e o braquial, que são flexores de cotovelo. O terceiro flexor de cotovelo é o bráquio radial. Isso que ele é enervado pelo radial, como a gente viu ali, tá? E aí, a gente vem pro mediano. O mediano, pessoal, ele enerva muito os músculos, porque ele vai enervar a musculatura flexora de punho e dedos e toda essa região tenar. Os principais músculos ligados ao polegar, tá? Nessa face anterior. Então, vamos lá. Mediano, eu vou colocar assim, ó. Flexores de punho e dedos. Musculatura principal do polegar e também os pronadores, tá? E o nar, o nar, ele vai enervar o flexor e o extensor, que tem o seu sobrenome, o nar, do carpo. A musculatura, que a gente chama de intrínseca, pequenininha, da mão. E a região hipotenar. Então, a gente consegue dividir bem aqui na mão o mediano do nar. O mediano, ele tá no lado do polegar e o nar tá no lado do dedo mínimo, na região hipotenar. Então, pessoal, esse aqui é um resuminho básico, tranquilo, que é bem fácil da gente olhar, da gente entender e que nos ajuda bastante nas provas, tá? A gente vai ver cada um dos nervinhos agora separado e as suas lesões. Mas, aqui, só pra gente passar, então. Olha só, vamos ver se bate com aquilo que a gente tem estudado. O plexo braquial é formado pelos troncos. Então, tronco superior, C5, C6. Médio, C7. Inferior, C8, T1. E depois, os troncos se dividem em uma parte chamada de posterior e outra chamada de anterior, certo? O que que acontece, pessoal? Isso vai formar os fascículos. Fascículo posterior, união das três porções posteriores dos troncos. Fascículo lateral, união das divisões anteriores do tronco superior e médio. Fascículo medial, divisão anterior do tronco inferior. Eu digo uma coisa pra vocês. Se a gente não tivesse feito aquele desenho ali atrás e a gente fosse ler o texto, Pouca coisa a gente ia entender, tá? E aí, pessoal, a gente vai além. Porque quando a gente traz aqui pra essa imagem, que é a imagem do livro, fica muito mais fácil da gente entender. Só que eu preciso que vocês vão acompanhando aqui comigo, tá? Vamos acompanhando? Presta bastante atenção na tela. Olha só. Então, raízes que formam o plexo, certo? Raízes. C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Então, as raízes estão aqui, ó. Raízes, tá em inglês aqui, mas é pra gente entender. Em azul. Vamos lá, pessoal. C5 junta com C6 e forma o tronco, ó. Em marrom é o tronco. Que tronco que ela forma? C5 e C6, tronco superior. C7 continua sozinho, mas aqui já é marrom, ele é tronco. Médio. C8 junta com T1 e forma o tronco inferior, certo? Beleza. Cada tronco vai se dividir, ó, numa divisão anterior e uma divisão posterior. Então, as posteriores primeiro, pessoal, ó. Posterior, posterior, posterior. Se juntam e formam o fascículo posterior, tá? Depois, ó, anterior do superior e anterior do médio se juntam e formam o fascículo lateral. E anterior aqui, do inferior, forma o fascículo medial. E a partir daqui saem os nervos. Então, olha só, do posterior, nervo axilar e nervo radial. Aqui, quando a gente pegar do lateral, a gente vai ter do lateral o nervo músculo cutâneo e um ramo aqui, ó, pra formar o mediano. E do medial? Do medial saiu o nar e um ramo aqui, ó, pra formar o mediano. Ficou mais fácil, não ficou? Espero que tenha ficado. Pessoal, então é bem importante a gente fazer essas relações. Quando a gente faz essas relações, depois na hora de estudar, na hora de estudar a enervação, na hora de estudar a parte de lesão, fica bem mais simples, tá? Espero que vocês tenham pegado. Agora a gente vai passar cada um dos nervos, tá bom? Então, desculpa, pulou. Eu vou começar aqui pelo nervo axilar, tá joia? Vamos lá, pessoal. Nervo axilar, ele é, ele tem suas raízes C5 e C6, ele é pequenininho, tá joia? Aqui, ele, pessoal, é esse amarelinho que aparece aqui e ele nerva dois músculos, ó. Deltoide, certo? E aqui, redondo, menor. Essa região que tá aparecendo aqui é a região de inervação cutânea, o dermátomo do axilar, tá bom? E aí, então, pessoal, vai aparecer aqui pra mim, ó. Nervo axilar, músculos. Deltoide, as três porções, né? Anterior, médio e posterior, raiz C5 e C6, redondo menor, C5 e C6. Agora, pra eu entender o que que acontece com o paciente quando ele tem uma lesão do nervo axilar, eu tenho que lembrar quais são as ações musculares do deltoide e do redondo menor. Então, aí, a gente vai acumulando conhecimento, né? Vocês lembram qual que é o movimento do deltoide? O principal movimento do deltoide é abdução. E o redondo menor? Ah, o redondo menor é rotador, opa, rotador externo, tá? Então, o deltoide é abdutor, redondo menor é rotador externo. Tô fazendo bem detalhado esse aqui, pessoal, só pra vocês entenderem. Os outros eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, mas essa é a lógica que a gente segue pra poder compreender o que vem agora, que é o quadro clínico. Então, olha só. Se eu tiver uma lesão do nervo axilar, qual o quadro clínico? Paralisia e atrofia do deltoide, Diminuição da força muscular de abdução do ombro Paralisia do redondo menor, que não gera déficit, porque é compensado pelo infraespinhal, que é outro músculo rotador externo Perda sensitiva na face superior e lateral do braço, sobre o deltoide, que é, deixa eu voltar aqui, essa região aqui de inervação cutânea que eu mostrei pra vocês, tá? Então, aqui, pessoal, o quadro clínico da lesão do nervo axilar tá relacionado com os músculos que ele nerva e com as ações desses músculos. E é isso que a gente estuda nas lesões dos outros nervos também, tá bom? Então, quando você estiver estudando, tente fazer sempre essa relação, né? A gente fez lá um desenhinho que trazia assim, né? Uma tabelinha, raiz, tronco, fascículo, nervo, músculo, e você pode acrescentar a característica da lesão, dermátomo e assim por diante, pra que fique mais fácil o seu estudo, e eu acho extremamente importante você dar uma relembrada nesse estudo aqui que a gente vai falar quando você for fazer a prova do concurso, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar os outros que a gente precisa saber. Essa figurinha aqui não tá muito boa, mas só pra mostrar pra vocês a atrofia do deltóide, tá? Peço desculpas que ela não tá muito nítida. Vamos lá, pessoal, o nervo radial, tá? O radial, ele tá nesse lado da figura aqui, nessa figura tem dois nervos, o radial tá aqui. O radial, pessoal, ele já é um nervo maior, ele vai ter influências das raízes C5 até T1, tá? E ele é um nervo que tá na região posterior do braço e que vai inervar essencialmente os extensores, tá joia? Aqui a gente pode ver a área de inervação cutânea dele, que pega a parte posterior do braço aqui e essa parte posterior da mão. Então, se a gente parar pra ver, ó, primeiro, que é o polegar, segundo, terceiro dedo na face posterior. Olha só a quantidade de músculos que são inervados pelo radial. Olha só, pessoal, é tríceps, tá? C7, C8 e T1. Algumas literaturas falam que é C6, C7 e C8. Tem muita controvérsia em relação a essas raízes do tríceps, tá, pessoal? Ancônio, extensores do cotovelo. Bráquio radial, lembra que eu falei que esse aqui destaca porque ele é um flexor, tá? Extensor radial longo e curto do carpo, extensor comum dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor do nar do carpo, extensor longo do polegar, extensor, opa, abdutor longo do polegar, extensor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor do indicador. E aqui também destaca pra gente o supinador. E aqui aparece toda essa questão das raízes de cada músculo. Eu chamo a atenção de vocês, gente, pro tríceps, tá? De todos esses aqui, o que eu já vi cair em concurso é o tríceps, os outros eu não vi. Então, vou chamar a atenção deles, se é um pra, assim, ah, eu tenho que decorar um. Decora esse aqui, tá? Então, as raízes dele, C7, C8, T1, mas vocês podem encontrar também C6, C7, C8. Mas ele é o principal representante de C7. Tá? Isso aqui que cai bastante. Bem, se eu tiver uma lesão do radial, o que que vai acontecer? Quadro clínico do paciente com lesão do radial. Paralisia do tríceps com impossibilidade de estender o antebraço. Tá? Paralisia da musculatura extensora. Punho caído. Perda da extensão do polegar. A anestesia do dorso da mão e a reflexia do tricipital. Pessoal, chama atenção pra esse aqui, tá? Vou escrever grandão, ó. Punho caído. Tá? Por quê? Porque é a principal característica que é cobrada em provas de concurso em relação à lesão do nervo radial. É o punho caído. E aqui eu espero que vocês consigam enxergar, apesar da figurinha não ser muito nítida, mas isso aqui é o punho caído. Tá joia? O paciente não consegue fazer como essa outra mão que ele tá colocando aqui pra cima. Ó, perda da extensão do polegar. Esse aqui tá normal. Esse aqui ele não consegue estender o polegar. Mas sempre lembrar essa relação do radial com essa característica de punho caído, tá? Por quê, professora? Como eu disse pra vocês, é a questão que é mais relacionada nos concursos. Tá joia? Então, como é mais relacionado nos concursos, é o que mais cai. É importante ter essa memória formada com o radial. Beleza? Então, tá bom. Vamos pro próximo nervinho, músculo cutâneo. Então, aqui é aquela figura, né? Aqui tá o radial, vou deixar ele de lado. Aqui tá o músculo cutâneo. O músculo cutâneo, pessoal, ele já tá na parte anterior e ele nerva três músculos. Córaco braquial, bíceps braquial e braquial. E essa aqui é a área de nervação cutânea dele aqui, ó. Então, na lateral do braço, né? Na lateral, desculpa, do antebraço. Então, músculos inervados pelo nervo músculo cutâneo. Bíceps braquial, C5, C6, braquial e córaco braquial, tá? Chamo a atenção de vocês pro bíceps, é o que eu vejo cair mais nas provas de concurso em relação a essas raízes. Então, da mesma forma que eu falei do tríceps, eu falo do bíceps. E lembrar que o bíceps é o principal representante do nível C5, tá? Então, aparece demais nas provas essa relação do bíceps com a raiz C5. Muito embora a inervação correta dele seja C5, C6. Bem, se tiver uma lesão do músculo cutâneo, o que que acontece? Então, quadro clínico. Paralisia do bíceps com diminuição da força de flexão do cotovelo e de supinação. Paralisia do córaco braquial e braquial, não gera déficit. Anestesia na margem lateral do antebraço. Atrofia muscular do bíceps braquial e arreflexia do reflexo bicipital, tá? Então, aqui as principais características que a gente tem quando tiver a lesão do nervo músculo cutâneo. O próximo nervo é o mediano. O mediano, pessoal, ele já também é um nervo anterior, né? Mas ele tem uma partezinha dele vem do fascículo lateral, outra do fascículo medial. Formou o mediano aqui e ele vai pra essa musculatura aqui flexora do antebraço, tá? Então, a gente estuda ele ligado aos pronadores, tá bom? Destaque pronador, aos flexores de punho e dedos e a região tenar, tá? A musculatura do polegar. Detalhadamente, pessoal, a gente tem aqui, ó, músculos enervados pelo mediano. Pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor superficial dos dedos, oponente do polegar, abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar, cabeça lateral, lumbricais, primeiro e segundo, flexor profundo dos dedos, segundo e terceiro, flexor longo do polegar e pronador quadrado. Tá joia? Então, essa aqui é a musculatura de destaque. Como é uma musculatura mais distal, vocês percebam que tem bastante influência de C8 e T1, tá bom? E se tiver uma lesão do nervo mediano, qual é o quadro clínico? Então, basicamente, paralisia dos músculos enervados, perda da flexão oponente e pinça do polegar, dor em queimação, porque o mediano ele tá muito ligado com uma doença chamada síndrome. Do túnel do carpo, certo? Que é uma região do punho, onde passa o mediano. Anestesia na palma da mão, do primeiro dedo à metade do quarto e atrofia tenar. Aqui tem algumas imagens, atrofia tenar, ó, uma atrofia bem nessa almofadinha do dedo, tá? E o paciente, ele perde principalmente movimentos relacionados ao polegar e ao indicador. Então, ele vai ter dificuldades. Outros dedos, ele consegue mexer melhor, mas o polegar e indicador, ele vai ter maior dificuldade de fazer o movimento. Além de ter essa almofadinha aqui, esse macio do polegar, sofrendo bastante com a atrofia. E por último, mas não menos importante, nós temos o nervo unar, tá? Então, o nervo unar, ele vem também e faz a enervação da musculatura, principalmente aqui flexora, que pega a parte da mão, e a musculatura hipotenar, tá? Também é conhecido na literatura, né, é falado da seguinte forma, que o unar faz a enervação da musculatura intrínseca da mão. Então, os principais músculos pequenininhos da mão. Mas a gente acabou de ver que o mediano também faz, tá? Então, não é só o unar, mas quem recebe essa nomenclatura mesmo é o unar. Então, vamos lá, pessoal. O unar, então, ele sai aqui, ó, do fascículo medial, ele vai pra essa musculatura flexora, da região, então, anterior do braço, e pega também a região, a musculatura intrínseca da mão, principalmente da região hipotenar. Músculos, pessoal. Flexor do nar do carpo, flexor profundo dos dedos, a quarta e quinta, abdutor do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo, enteróceos palmares, primeiro, segundo e terceiro, enteróceos dorsais, primeiro, segundo, terceiro e quarto, lumbricais, terceiro e quarto, opa, deixa eu só tirar aqui, adutor do polegar e flexor curto do polegar, tá? Todos eles, então, com enervação C8 e T1. Algumas bancas, pessoal, questionam muito esses dois aqui, que são músculos que já estão, só mostrar aqui na tela que é melhor, são músculos que já estão nessa região, mais aqui, do meio da mão, né, mais próximo da região hipotenar, e que, apesar de estarem ligados ao polegar, são enervados pelo nar. Então, acaba que tem algumas bancas que querem fazer algumas pegadinhas em relação a isso. Então, o que que eu aconselho? Que esses dois aqui, tá? O adutor do polegar e o flexor curto do polegar, vocês lembrem que eles também têm influência do nar, né? A gente fala assim, ah, o mediano inerva tenar, região tenar, e o nar inerva região hipotenar, mas existe esse pequeno detalhe, tá bom? Não se esqueçam. Vamos lá, pessoal, quadro clínico. Se tiver uma lesão do nervo nar, o paciente tem o quê? Paralisia da musculatura inervada, déficit no dedo da mão e a chamada mão em garra. Então, gente, o destaque aqui para a lesão do nar, vou até escrever maior, ó, mão em garra, porque é isso que aparece bastante nas provas do concurso, tá bom? Também a anestesia da região hipotenar, da metade do quarto e do quinto dedo, tanto na região palmar quanto do orçal. Então, se a gente pegar aqui, né, na mão, do lado de cá, da metade do quarto dedo para cá, a inervação é do mediano, nesse cantinho aqui, ó, quarto e quinto dedos, tanto na face palmar quanto do orçal, a inervação é do nar, e desse outro ladinho aqui, na face dorsal, a inervação é do radial, tá bom? E aqui, pessoal, a característica dessa que seria a mão em garra, tá? A tendência que vai tendo em ficar com essa deformidade. E assim, à medida que o paciente vai sofrendo o processo de atrofia, né, por conta da lesão nervosa periférica, como o nar e nerva musculatura intrínseca, a mão, ela tende a ficar bem atrofiada, tá? Tende a ficar realmente cada vez mais atrofiada, o que dificulta bastante a atividade de vida diária. Então, isso aqui é só uma relação que a gente tem, que é importante da gente guardar, em relação ao nervo, o nar, tá? Pessoal, a gente viu agora, então, as lesões típicas de cada nervo, tudo bem? E também, a gente tem dois tipos de lesão especial relacionada ao plexo braquial, que eu não posso finalizar essa aula sem falar, que são as lesões que a gente estuda muito, como ligadas à paralisia braquial obstétrica, que são as lesões de herbe do chene e a lesão de clâmpique, tá? A gente vê isso aqui, nessa aula, na pediatria, a gente fala um pouquinho mais de paralisia braquial obstétrica, que é importante, cai muito em prova de concurso, mas eu não tenho como passar por uma aula de plexo braquial sem constar, sem citar essas lesões, tá? Então, a lesão de herbe e a lesão de clâmpique, elas são lesões que não é de um nervo específico. O que eu falei até agora foram lesões dos nervos específicos. Então, lesão do axilar, lesão do radial, do mediano, do lunar, do músculo cutâneo. Agora, a gente vai ver uma lesão que é uma lesão que vai além do nervo. Ela acontece, na verdade, antes de formar o nervo, tá? Então, vamos ver. Bem, importante, tem que estar no seu, nas suas anotações de revisão. Paralisia de herbe do chene. A gente vai ter lesão no tronco superior, principalmente as raízes C5 e C6. Algumas literaturas, a gente coloca também no tronco médio e da raiz C7, tá? Músculos afetados, principais. Suprespinhal, infrespinhal, deltoide, bíceps, redondo menor, bráquio radial, extensor radial longo e curto do carpo e supinador. Qual que é a posição que o braço fica? O braço fica aduzido, rodado medialmente, com os cotovelos estendidos e os dedos da mão fletidos. Então, a posição que geralmente a gente vê nesse paciente é assim, tá? Vou arquear só um pouquinho aqui a mão pra mostrar, tá bom? Mas o braço aduzido, juntinho do corpo, cotovelo estendido. E a gente fica, então, com essa tendência dos dedos fletidos. Essa é a lesão de herbe, tá? O herbe do chene. E a gente tem também a lesão de clâmpico. A lesão de clâmpico, ela já é diferente, olha só. Na lesão de clâmpico, a característica, gente, é a abulsão das raízes C8 e T1. Então, a gente viu aqui, durante a aula, que C8 e T1 pega principalmente enervação de quem? Da mão, tá? Tanto ligado ao nervo unar, quanto ao nervo mediano, certo? Então, pessoal, os principais músculos afetados são os músculos da mão. E essa lesão, que é a lesão de clâmpico, é importante guardar isso, ela costuma ter um pior prognóstico. Por quê? Olha só o que que aconteceu, gente. A avulsão das raízes. O que que significa avulsão das raízes? Significa que houve um arrancamento. A raiz é arrancada da medula, tá? Então, assim, importante guardar esses dois tipos de lesão. A lesão de hérbido-xene mais proximal, C5 e C6. A de clâmpico e mais distal, C8 e T1. Ambas muito relacionadas com o problema obstétrico, né? Com o problema que acontece com a criança no nascimento, que é a paralisia braquial obstétrica. Tá bom? Pessoal, então o que a gente tinha pra passar a respeito de plexo braquial e inervação de membro superior era isso. Espero que tenha ajudado e fica aqui meu conselho de que você aprenda a fazer aquele esquemazinho em relação à inervação de membro superior. Que eu te garanto que vai te ajudar muito em diversas provas de concurso, tá? Lembrando que todo concurso cai uma lesão, desculpa, cai uma questão relacionada ao sistema nervoso periférico, pessoal. Seja em relação à lesão nervosa periférica, seja em relação ao plexo braquial ou ao plexo homo sacro. Então, é extremamente importante. É um assunto que tem que estar realmente bem claro pra vocês. Tá bom? Então, ficamos por aqui, pessoal. Até mais!